Pessoal, tô aqui procurando aqui no bairro Guajuvira, em Canoas, um cachorro atropelado. Uma praça aqui, que disseram que tava numa praça. Aqui adiante? Onde é que é o cachorro atropelado? Ali, ó. Ali é onde? Olha aí, pessoal. Bah, tá aí o bicho atropelado. Eu vou pegar o carro ali, então, vou estacionar aqui e vou botar ele pra dentro. Ó, o bichinho tá todo... Todo aberto. Vou procurar te salvar, guri. Calma, pode ficar aí. Vou ali pegar o carro. Isso aí, pessoal. Vou ali pegar o carro ali.